Entrevista do dia. Bom, as gestantes e mulheres que tiveram filhos há quarenta e cinco dias sem comorbidades foram incluídas nos grupos prioritários para vacinação contra a covid-dezenove em Minas Gerais. A medida foi tomada diante de uma recomendação da FEBRASGO, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, para que gestantes e puérperas sem comorbidades ou fatores de risco para infecção recebam as vacinas disponíveis no Brasil. As gestantes até o momento vão ser vacinadas com a Coronavac ou com a vacina da Pfizer. Esse assunto tem rendido, claro, muita polêmica, dúvidas e incertezas para as futuras mamães. Por isso, vamos conversar agora com a presidente da Comissão Nacional Especializada em Vacinas da FEBRASGO, doutora Cecília Maria Rotelli Martins, sobre essa vacinação. Bom dia, doutora, seja bem-vinda aqui ao Super N Primeira Edição. Bom dia, bom dia Minas Gerais, aqui de São Paulo, nessa manhã fria, aqui. Aqui também tá friozinho, mas eu acredito que menos que São Paulo, doutora Cecília. É, a vacina, ela pode oferecer algum risco à gestante ou bebê? Justamente esse medo surge porque nós tivemos aí alguns casos graves de gestantes que morreram dias após o parto ou até mesmo entraram em coma dias antes do parto, né? É, bom dia mais uma vez. Bom dia. É importante reforçar que a FEBRASGO, é, esclarece que apesar de que nenhuma das vacinas em uso atualmente pra covid no Brasil, tanto no Brasil como no mundo, incluiu gestantes na fase três, mas as vacinas que nós temos disponíveis agora, que é a Sinovac, da Coronavac e a Pfizer, são de categoria B, que significa que são vacinas que não são feitas com vírus vivo, que não causam uma doença, são seguras e já são usadas, principalmente a Coronavac, em outras vacinas que a gente já aplica nas gestantes, como por exemplo, a vacina da gripe. Então as vacinas, sim. Não, pode concluir, concluir. É, eu, eu, eu concluo que elas, sendo de vírus inativado, elas têm uma segurança e elas já estão em uso, tem muitas mulheres que já tomaram a vacina no Brasil e que não apresentaram nenhum evento que a gente chama de evento adverso. Então é preciso, é claro, seguir essa recomendação e assim, as grávidas e também puérperas são mulheres que são acompanhadas de perto ali com o seu médico ginecologista, né? E ele, é claro, tá instruído aí de seguir essa recomendação, né? Exato. É importante ressaltar, Paulo, que a a doença covid pra grávida, ela é muito, é muito ruim, ela traz um risco grande de aborto, prematuridade e até óbito da mãe pela intubação, imunidade de terapia intensiva e a gente tem no Brasil uma mortalidade muito alta de gestantes comparada com o mundo inteiro. Então a febrasbo, baseada nisso, ela, ela deixa a critério da gestante, a escolha, mas se a gestante escolher ser vacinada pelo risco que ela tem de adquirir a infecção, ela deve sim ser vacinada, dependendo da disponibilidade das vacinas. Em relação ao bebê, qual a recomendação, doutor? É claro que a gente sabe que esse público ainda não está sendo vacinado, mas existe alguma recomendação depois que a mãe é vacinada, ela pode amamentar normalmente, tem algum tipo de recomendação em relação a isso? Excelente pergunta, é importante ressaltar que a vacina da na puérpera que está amamentando, ela não não deve interromper a amamentação, vacinou, volta para casa e pode dar o peito novamente. Por quê? Porque tem até estudos mostrando que existe uma passagem de anticorpos pelo leite que vai proteger também o bebê. Nós estamos conversando com a doutora Maria Cecília Rotele Martins, ela é presidente da Comissão Nacional Especializada em Vacinas da Febrasgo. É, doutora, a gente tem alguns registros aqui, foram até ouvintes e leitores que nos enviaram, de que alguns médicos não estão liberando atestado para grávidas se vacinarem, porque esses médicos entenderam que não houve testagem nesse público, portanto, seria arriscado. Tem essa questão aí da liberdade médica, da opinião do profissional em tomar essa decisão para cada tipo de paciente, né? Mas a senhora, como representante da Febrasgo, o que a senhora acha sobre essas atitudes? Eu acho que a Febrasgo orienta que se for desejo da mulher ser vacinada, o ginecologista obstetra que a acompanha deve estimular, sim, essa vacinação. E acredito que as sociedades, assim como a Febrasgo, estão emitindo uma recomendação de que não precisa dessa anuência do profissional para que a mulher seja vacinada. Basta ela chegar ao posto com a sua carteira de pré-natal, atestando que ou exame positivo de gestação e as puérperas, no caso, com o registro do nascimento ou do parto, né? Do nascimento do bebê. Então, isso já é suficiente. Então, o desejo da mulher é soberano e se ela tem esse desejo, ela deve se dirigir e deve ser estimulada a vacinar, sim. Lembrar que a doença, a covid, ela é pior do que o risco muito pequeno que existe de evento na vacinação com essas vacinas, a Coronavac e a Pfizer. A Pfizer já tem estudos mostrando em mais de 500 mulheres gestantes que foram vacinadas e sem qualquer evento nas mulheres e nos seus recém-nascidos. E no mundo inteiro, muitas mulheres já foram vacinadas gestantes e sem eventos também. Então, diante do risco da covid-dezenove, da devassidão que ela faz na vida das pessoas, né? No sistema imunológico das pessoas, é muito mais vantajoso vacinar do que correr o risco de pegar a doença, né? É importante ressaltar, aproveitando mais uma mensagem, Paulo, que principalmente as gestantes com comorbidade, elas devem se preocupar com a infecção. Além das medidas de proteção, elas devem sim procurar a vacinação. Quais são essas comorbidades? São as gestantes cardiopatas com excesso de peso, as diabéticas. Então, essas mulheres, elas correm um risco maior ainda do que as gestantes que tem fora desse, dessa faixa de risco. Certo. Doutora, a senhora quer complementar, deixar mais alguma mensagem? Eu acredito, assim, que é importante, nós já ressaltamos essa importância da vacinação das gestantes, puérperas e também dessas grávidas com comorbidades. Agradeço muito a participação da senhora, mas caso a senhora queira complementar com alguma outra informação, fique à vontade. Eu gostaria de complementar com a informação de que nós estamos numa fase de imunização contra outras doenças também, como a gripe, e aproveitando que ainda estamos em campanha da gripe, que a influenza, a gripe para gestante é extremamente séria e ela deve, a gestante deve procurar, tanto a gestante quanto a puérpera, devem procurar as unidades de atendimento para vacinação contra influenza e aproveitarem esse momento também as que estão em fase já de tomar a vacina da coqueluche. Nós temos também um problema de coqueluche e as gestantes são vacinadas a partir de 20 semanas, então eu chamo a atenção das grávidas que não tenham medo de se dirigir às unidades de saúde que estão preparadas para vacinação das gestantes com segurança contra a gripe, contra coqueluche e se tiverem indicação e se forem aproveitar e fazer a da covid. Lembrar que se fizer a da covid, esperar duas semanas para fazer as outras vacinas. Isso, sempre aquele intervalo de 14 dias. Nós conversamos com a doutora Cecília Maria Rotelli Martins, presidente da Comissão Nacional Especializada em Vacinas da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Doutora Cecília, muito obrigado pelas suas informações e contribuições aqui no Super N. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Obrigado. 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 Obrigado.